Está com as inscrições abertas o curso de Biscuí. As aulas acontecem todas as quartas-feiras em dois horários diferenciados, das 8h30 da manhã às 11h30 e das 18h30 às 21h30. O valor mensal do investimento é de R$ 20,00. A professora Rosângela Deretti, paterno, fala mais sobre o curso que já está em andamento. E a gente está com trabalho aqui na Casa da Cultura já mais ou menos desde metade do ano do primeiro mandato do prefeito Duda, com alunas desde o início, a gente tem alunas em todos os turnos de curso, alunas já há mais tempo e alunas agora que começaram todo ano sendo meninas novas. Tem muita gente que no início não tinha como ocupar o tempo livre que tinha em casa, crianças que não tinham praticamente o que fazer. E com os cursos aqui, elas se mantêm ocupadas e ganhando também um rendimento a mais para as mães, para os pais, ajudando na própria família. E incentivando a criança desde cedo a ter seu próprio dinheirinho, a comprar as coisas. Com isso incentivando, a gente impulsiona tudo, desde o comércio até o atendimento em geral para todas essas crianças. Já tive alunos também especiais, e que se deram muito bem, e que estão, graças a Deus, continuando com o trabalho agora em casa. A aluna Vanessa Israel faz o curso há um ano e fala da importância deste curso para ela. Vanessa, esse curso é importante para você? Sim, porque aqui a gente aprende muita coisa, e a professora é muito dedicada com a gente, e ela tem paciência para explicar tudo certinho como é. Então a gente fica bem à vontade e aprende bastante. Esse já é meu segundo ano de curso, então sim, eu já estou melhor. E até a gente pode ajudar os colegas, que é o primeiro ano. A aluna Estela Klock fala da experiência em seu primeiro dia de curso. Estela, hoje é o teu primeiro dia, como é que está sendo essa experiência de estar trabalhando com biscuit? Olha, para mim está sendo ótima. É um momento que tu vem, se descontrai bastante, tu faz bastante movimento. É ótimo fazer biscuit. O curso é uma parceria da Casa da Cultura com o Executivo Municipal. Isso é muito importante.